Um filho pródigo, alguém que se afastou e um dia então voltou para o convívio do pai. Mas o mais importante nesse trecho hoje, talvez não seja nenhum dos dois filhos. O que a gente deve então focalizar é a atitude do pai. Essa parábola devia não ser filho pródigo, mas ia ser um pai bondoso, que os filhos não são tão bons. Mas é um pai que ama. Olhando para a minha vida, onde é que eu mais pareço com esses personagens? Então, ele só descobre como a casa do pai é boa, como o pai é amável. Não é só quando ele passa dificuldade, ele tem que aprender muito mais, é quando o pai o acolhe. Mas tem um filho também, nessa história que conta, que ele está continuamente na casa do pai. Mas o seu relacionamento com o pai é estranho, é muito estranho, é muito frio. Estar sempre na casa do pai por medo. Não por obediência, no sentido de o pai é muito bom. É bom estar ao seu lado, não é por isso não, é medo. Medo. E vocês sabem que a história, depois quando o filho que não estava em casa volta, escuta o barulho da festa, da dança, e ele então manda chamar. O que está acontecendo? Ele sabe do que está se passando, e ele fica revoltado, e não quer entrar nessa festa. E o pai, então, o adula para ele entrar e diz, não, não. Quanto tempo eu estou contigo? Eu nunca nem pedi, tu nunca me deste. Nunca abrido. E a palavra do pai é muito bonita, dizendo, olha, filho, tudo que é meu é teu. Tu poderia, então, ter usado. Mas esse meu filho estava morto. Tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ele reluta de entrar. Ele nem chama aquele seu irmão de irmão. Esse teu filho, por que eu venho, então, um dia prestar culto a Deus, ou então eu vou ao encontro? Por que que eu faço? É por medo de ser castigado? É, então, porque eu tenho que fazer isso que ele vai me recompensar? Ou eu faço isso porque descubro que antes de eu tomar consciência, eu descubro agora que esse Deus é amor, é bondade? Que esse Deus não é rival, não é meu rival? Ele é um grande parceiro. Ele quer meu bem. Mas mesmo quando a gente dá as cabeçadas, Deus não deixa de apostar, de acreditar, de sonhar, de esperar que a gente volte ao seu convívio. Nenhum filho tinha uma atitude boa. O filho mais velho, que parecia ser bonzinho, mas, na verdade, era alguém que tinha só uma roupagem de obediência. Tinha medo. Não, ele não é tirano, ele não, então, discrimina as pessoas, ele não maldiz um e bendiz outro, ele ama todos, como depois vai ser dito, ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. Ele ama todos. Às vezes, há gente que não descobre. Às vezes, nós temos essa dificuldade de entender. Não, como eu teria dificuldade de dizer que Deus ama também quem é ruim? E quando a gente tem dificuldade, às vezes, a gente entra numa encalacrada. Porque eu não sou tão bom assim. E a gente olhando, cada um olhando para si mesmo, dizendo, a gente faz coisa ruim. Se eu achar que Deus deve, então, premiar só quem é bom, e olhando para nós, nós vamos nos excluir, auto-excluir. Então, ele também nos ama. E eu devo não desperdiçar o seu amor. Não devo deixar para amanhã. Nem posso dizer, então, ah, eu posso dar uma descabeçada agora, quem sabe amanhã eu me corrija. Isso é arriscado. É melhor, então, viver no convívio, conviver com Deus, estar no convívio com Ele. Cada dia, a cada momento. E Ele não diz se o Filho entrou, se Ele entrou na festa. E se a gente acompanha, tendo presente que muitos daqueles fariseus que sempre se opuseram a Jesus Cristo, muitos mestres da lei também que se opuseram a Ele, provavelmente não entraram na festa, não entraram no clima, não fizeram comunhão com aqueles que eles consideravam que era errado, mas que Cristo aceitava. Nem fizeram comunhão com o próprio Cristo. se nós somos disponíveis, estamos nos trabalhando para entrar nessa festa. Onde Deus é Pai de todos, Irmana a todos, quer que nós todos sejamos, então vivamos em paz e fraternidade. Nessa festa nossa, tem lugar para aqueles que se acham bons, mas também para aqueles que a gente, às vezes, olha com um olhar discriminatório e dizem, não é tão bom assim. Ou até outro dia Ele fez muita coisa errada. E aí que eu disse que a parábola sempre é eu sou o filho mais velho, sou o filho mais novo, ou se ideal seria que eu aprendesse com o Pai, ter misericórdia, ter bondade. Porque o Pai me ama, não porque eu seja bom, mas Ele que é bom. Como eu concebo Deus? Por que que eu, então, o adoro? Por que que eu o amo? Ou se eu, então, eu o adoro, o amo, é porque eu descobri que Ele é misericórdia infinita, ou porque eu tenho medo de ser castigado. Se for medo de ser castigado, nós somos aquele filho mais velho, que reclimina aqueles que não são tão bons, como Ele achava que era. e a gente não entra na festa. Deus quer a salvação de todos nós, por isso temos, então, que festejar, celebrar com alegria, porque tudo o que Deus faz é para o nosso bem, e tudo o que Ele faz é bom, porque Ele quer a nossa redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. e tudo o que Deus faz é bom.